Oi nerds, tudo bem? Eu sou Will e recentemente eu fiz um vídeo pra vocês com as melhores aberturas de séries de todos os tempos. E como era impossível colocar todos em um vídeo só e porque eu prometi também, aqui estou eu com a parte 2. Mas claro que antes da gente começar eu quero te pedir aquele favorzinho. Se você gosta do nosso conteúdo já deixa o seu gostei nesse vídeo, se inscreva no canal e também ative as notificações pra não perder nenhum vídeo. Essa semana mesmo teremos muitas estreias aqui no nosso YouTube, 3 programas novos, sim gente, 3 programas novos. Teremos o Confia na Cal pra falar sobre esportes, teremos o Passo Controle pra falar sobre o universo de games em geral e o Sexta-feira 13 apresentado por mim mesmo pra gente falar sobre crimes reais, casos bizarros e experiências sobrenaturais. E eu tenho certeza que você não vai querer perder. As nossas redes sociais estão todas na descrição e você também pode nos acompanhar por lá. Eu quero começar com uma série que não é tão conhecida assim aqui no Brasil apesar de ser extremamente premiada. The White Lotus. A série do Michael Wilde tem duas temporadas e está disponível na HBO Max e as duas temporadas entregam aberturas impecáveis. A série poderia ser considerada por muitos como uma comédia grega onde fazem sátiras com as desgraças alheias. Além disso, ela é ambientada em resorts dessa empresa chamada The White Lotus. A primeira temporada se passa no Havaí e a abertura mostra estampas havaianas, tropicais, usadas muitas vezes em cortinas, roupas turísticas e papéis de paredes de hotéis praianos. A segunda temporada se passa na Itália e para trazer essas referências e padrões da primeira temporada, o clima tropical foi substituído por lindas artes renascentistas inspiradas em pinturas que estão espalhadas nas paredes de hotéis de luxo do país. Uma série que pediram muito no último vídeo foi How I Met Your Mother e eu acredito sim que essa seja uma das aberturas mais icônicas da televisão. A série que conta sobre a vida amorosa de Ted e esse grupo tão amado tem uma abertura que é a cara dos anos 2000. Essa estética até voltou a se popularizar recentemente com a volta da Cybershots e eu acho que traz um clima super legal pra série. Me conta aí nos comentários se vocês gostam. Falando de anos 2000, eu não poderia deixar de citar nesse vídeo Todo Mundo Odeia o Cris. A abertura dessa série tem fucking dois minutos e mesmo assim ninguém consegue pular. Até porque passava na televisão, né? Mas tudo bem. A série foi inspirada na vida do comediante Chris Rock e como eu não curto muito ele, eu prefiro ignorar essa parte e fingir que nada aconteceu. Até porque Todo Mundo Odeia o Cris virou quase que uma propriedade do Brasil. A abertura dessa série traz uma música ótima com algumas cenas de montagem dos personagens quase que pulando da tela e a gente simplesmente quer assistir até o final. Sobre trilhas lendárias, The Walking Dead com certeza precisa entrar nessa lista. Em sua abertura, a produção conseguiu criar uma música sombria e muito marcante que virou literalmente a cara da série. Se você já assistiu alguns episódios, em qualquer momento que ouvir esse toque, com certeza vai conseguir identificar de onde é. The Walking Dead tem 11 temporadas e inúmeros spin-offs e apesar de ter alguns episódios um tanto quanto lentos, é uma série que eu recomendo assim fortemente e eu estou constantemente reassistindo. Pra você que também quer assistir, ela está disponível na Netflix e no Star Plus. Eu estava aqui pensando e as aberturas dos anos 2000 realmente amassam as aberturas atuais, né? Pois a próxima também vem de lá e é Malhação 2004. Essa saga de aberturas já virou um post lá no nosso Instagram e quando eu coloquei Malhação 2004, muita gente ficou surpresa ou nem se lembrava da existência dela. Mas essa abertura precisa ser lembrada por trazer um elenco incrível que até hoje é lembrado e por ter uma música do Charlie Brown Jr., uma banda icônica dos anos 2000. E se você aí não gosta de Charlie Brown Jr., me desculpa, mas agora sou eu que não gosto de você. Pra encerrar a nossa lista de hoje, eu tenho que falar sobre Vikings. A série acompanha um grupo de navegadores nórdicos que exploram e conquista novos territórios em um período medieval. Vikings tem uma estética muito bonita e a abertura segue esse visual. A primeira vez que eu assisti, fiquei bem surpreso com a qualidade. É incrivelmente lindo e conceitual. É uma abertura que verdadeiramente vai mexer com seu sensorial. Como diria o nosso amigo Rodrigo Góes, é uma abertura muito asterique. Wow, olha ele! Aproveita aí agora pra me contar qual a sua abertura de série favorita de todos os tempos e se você quer uma parte 3. Não esqueça também de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.